Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm quando olham realmente o mercado de criptomoedas é a não compreensão de que existem zonas de suporte e zonas de resistência. E são zonas onde os compradores serão ou não defender. Vamos falar um pouquinho sobre isso neste nosso vídeo de hoje. Meu nome é Alexandre Volvox, também conhecido como Stormer, o pé no mercado desde 1998. Sou um grande entusiasta dos gráficos. Durante muitos e muitos anos eu estudei eles e nós vamos dissecar nos próximos minutos como funciona uma ferramenta gráfica muito importante, que são suportes e resistências nas criptomoedas. E então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso e tentar entender um pouquinho mais como funciona a leitura destes gráficos. Não se esqueçam de assinar aqui o canal. Não se esqueçam de colocar o sininho para que vocês sejam imediatamente avisados quando eu estiver lançando um novo vídeo. Certo, pessoal? Então vamos lá. Aqui a gente viu, por exemplo, o gráfico do PTC contra a Dora Tether e esta é a plataforma Vector, a plataforma que eu utilizo para olhar os gráficos. O gráfico basicamente é composto, como vocês estão vendo, de uma escala no tempo e de uma escala nos preços, como estão sendo trabalhados aqui neste momento. Muito bem, observem que isso aqui é uma plataforma bastante similar à do ProfShark. Para quem está acostumado, o ProfShark fica muito fácil de ser trabalhado. O que é o suporte e o que é a resistência? Nós já começamos a falar um pouquinho sobre isso no último movimento, na última conversa nossa, mas vamos dissecar um pouco mais isto neste instante. Primeiro eu preciso que todos os amigos tenham o exato conceito de o que é um topo e o que é um fundo. E o topo, então, vai ser marcado quando nós tivermos candles que produzem máximas cada vez mais altas. No primeiro momento em que eu localizar um candle que tenha uma máxima imediatamente mais baixa que a máxima do que a anterior, isso vai estar localizando um topo. E nós vimos, então, no último vídeo, justamente o conceito de... Nós vimos justamente o conceito de o que são os candles, o que são as máximas e o que são as mínimas. Então, quando a gente faz isso, a gente já identifica imediatamente estes três candles, por exemplo, como sendo um topo, em que a gente tem máxima, massa mais alta, massa mais baixa, isto é o topo. Ao mesmo tempo, quando nós temos mínima, mínima mais baixa e depois mínima mais alta, isto é a formação de um fundo. Por que isso é importante ser localizado? Bom, porque, basicamente, senhores, as nossas resistências e nossos suportes serão localizados em cima de topos e fundos anteriores do mercado. Então, para localizar resistências, resistências, nós olhamos últimos topos, nós olhamos médias móveis, retrações de Fibonacci, números redondos. estes são zonas que automaticamente traduzem e atraem vendedores para essa tomada de posição. Então, toda vez que nós identificamos, então, uma situação em que nós estamos nos aproximando de um topo prévio, nós podemos identificar ali resistências. Então, aqui, a gente imediatamente vê que havia uma resistência formada por este topo. Deixa eu colocar aqui o contador de candles, porque vai facilitar a vida de todos. Quando a gente coloca aqui o contador de candles, facilita muito. inserir, onde é que está? Addictator counter. Candle counter. Pronto. Agora a gente tem aqui os numerozinhos. Veja que o candle 38, 39, 40 forma um topo. E depois forma mais um topo no candle 40, 41. Isso aqui, então, é um topo configurado. Veja que a gente toca novamente esta mesma região no candle 60, 61, 62. E isso, então, constrói uma zona de resistência. De fato, eu não colocarei minha resistência imediatamente nesses máximos. Eu colocarei minha resistência um pouco mais abaixo. Porque se eu colocar aqui abaixo, veja que eu consigo tocar mais pontos. Então, vejam que se eu coloco a minha resistência imediatamente nas máximas, que é um erro que muitas pessoas fazem, às vezes aquilo ali pode ser apenas um ou dois negócios que tem acontecido naquele preço. E esta resistência em 45, 840, ela é menor, ela é menos importante, de fato, do que esta outra resistência aqui, que foi tocada várias vezes. Vejam, tocou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes. A resistência, de fato, encontrava-se em 44,500, e não em 45, 838. É verdade, 45, 838 até pode atrapalhar um pouco, mas ele em si não será o ponto mais complicado para o mercado. O ponto mais complicado de ser rompido é a região de 44 e 500 que a gente está vendo aqui, até porque também é número redondo, 44 e 500. Muito bem, na ponta de suporte, isso aqui é BTC no momento atual, na ponta de suporte, onde é que a gente localiza novos suportes? suportes nós encontraremos em últimos fundos, médias móveis, retrações de fibro, e eu já vou falar sobre retrações de fibro e médias, e número de redondo. Muito bem, voltando para cá, então, aqui é a zona que a gente encontra de suportes, esses são os principais pontos que marcam os suportes. E a gente pode olhar aqui imediatamente, então, o suporte localizado nesta zona. Veja o que a gente tinha aqui, se eu colocar aqui, eu vou pegar apenas alguns poucos candles, mas se eu puxar um pouquinho mais para cá, eu começo a pegar mais fundos, até que realmente eu encontro esta região de suporte na faixa de 36,939. Essa é uma zona de suporte, então, localizável para o BTC, 36,975. E com isso a gente consegue, então, trabalhar o conceito de suportes, praticamente o conceito de um retângulo. Podemos até mesmo ler este ativo trabalhando com topos e fundos no mesmo nível. Uma das dificuldades que as pessoas têm é que elas acham que as resistências são números exatos. não, elas são zonas, zonas de preço que vão ser trabalhadas. E, portanto, nós trabalharemos com esse conceito, conceito de zona. Bom, dito isso, e entendido isso, algumas operações já começam a surgir quando a gente passa a estabelecer regiões de suporte e de resistência. Por exemplo, quando o mercado tenta perder uma zona de suporte e o que é do seguinte rompe a sua massa, isso aciona os stops dos vendidos, sendo este movimento aqui o famoso trap. Então, isto é o trap. E funciona extremamente bem para criptomoedas. Então, isto é o trap. Vou dar um exemplo aqui. Vou voltar aqui um pouco para cá. A gente está vendo que nós tínhamos este fundo prévio estabelecido aqui. e vocês veem o candle 33, 34, 35 em um fundo. A gente vê que a gente faz um fundo toca esta região que está aqui. Próximo candle, a gente constrói um fundo 52, 53, 54 no gráfico diário, que é no mesmo nível do fundo estabelecido em 33, 34 e 35. depois vejo que o mercado é o seguinte. O que ele faz? O que é esta sombra inferior aqui? Esta sombra inferior aqui é uma tentativa de perder o fundo prévio. Então, a gente está tentando perder a zona de suporte. Veja que ela foi rejeitada. Quando a gente vê uma longa sombra superior ou inferior, isso significa que o mercado está rejeitando a perda daquele suporte. e isso automaticamente se romper esta máxima vai ser um forte sinal de entrada. Veja que o próximo candle faz o quê? Não rompe, forma um inside bar. O que é um inside bar? Um inside bar é quando um candle tem a sua máxima e a sua mínima dentro da máxima e a mínima do candle anterior. Este aqui é um inside bar. Máxima e mínima contida pela máxima e mínima do candle anterior e este também é um inside bar. E no próximo candle, pá, aciona os stops dos vendidos, o mercado dá uma hesitada, logo depois faz mais um movimento de recuo e aí vai embora enlouquecido, feito uma gazela doida no cio. Então o que a gente está vendo aqui basicamente é o conceito de suporte sendo falsamente perdido por este candle e depois reverte e aí vem para cá. Agora a gente toca na zona de resistência. Vocês estão vendo? Estamos tocando a resistência. O que vocês esperam que aconteça? Classicamente falando, nós não somos pessoas que venham adivinhar o que o mercado vai fazer, mas neste ponto exato, neste ponto exato, nós estamos vendo uma provável movimentação de recuo que venha fazer isso aqui. Isso seria o mais esperado. O que o mercado faz? Um candle de hesitação, depois do candle de hesitação começa o movimento de recuo e realmente a gente tem o recuo que a gente estava pensando que ia acontecer. formamos um topo e esse topo ele é formado por memória. As pessoas que estavam operando o BTC se lembram que quando atingiu 44,600 ela travou duas vezes, então elas entram vendendo aqui e elas se lembram que quando se aproximou dessa região entrou o preço de compra, então elas pensam começar a procurar por compras nesta área e começam a procurar por vendas nesta área e é isso que elas estão trabalhando. Mas veja que vai haver um momento que o mercado vai fazer o que? Veja que se aproxima exatamente da abertura deste candle que está aqui. Este candle que está aqui é um candle extremamente importante porque ele é um candle amplo, gigantesco, o tamanho do corpo é maior do que duas vezes o tamanho dos corpos prévios, o que indica realmente um candle prodido por institucionais. O que? Existem institucionais nos criptos? Sim! Existem! Existem institucionais operando criptos. O mundo das criptos já não é mais um mundo de virgens vestais, pessoas físicas com seu dinheirinho. Não! Já tem mega fundos operando criptos nesse momento com os seus mega robôs. Então nós temos que estar atentos a isso, senhores. Neste aspecto, barras grandes como esta costumam ter imãs magnéticos que puxam o preço para esta região. E se nós tocamos esta região e tentamos furar esta zona que também funcionará como suporte, a ruptura da máxima deste candle imediatamente trará o mercado para cá. O que o mercado faz? Não rompeu, mas é um inside bar. Tu fica esperando. Próximo movimento rompeu, vamos lá, entramos. Nossa entrada acontece aqui para voltar no mínimo para esta abertura, mas idealmente para esta região de resistência porque aqui que os vendedores se lembram que tem a maior zona de conforto para eles. O que o mercado faz? Faz o recuo, veja que ele toca exatamente esta abertura aqui. A venda bate. A venda faz que volte para esta abertura aqui. Depois disso, volta. Não, veja que ficou um pouco mais. Depois disso, aí sim o mercado sente novamente esta zona de suporte e volta para cá. Vai ter vendedor segurando aqui, esta sombra superior é isso. Esses vendedores são tentam travar esse mercado com esse sidebar. Se romper isso aqui, o próximo a resistência está nesse ponto. Não rompeu de cara, realmente eles conseguiram travar um pouquinho. Os compradores voltam a se apresentar na abertura desse candle. A abertura de candles costuma sempre ser um bom suporte a uma boa resistência. Próximo movimento, o mercado vem e agora rompe a resistência. Roupindo a resistência, a próxima está aqui em cima. o mercado consegue romper, bate na resistência, não hesita. Uma pequena hesitação por um sidebar. Quando rompe essa resistência, stop de todo mundo que está vendido em BTC. Uou! Vamos embora. E agora, veja que nós estamos nesse ponto, agora, exatamente, nessa situação. Olhando isso, a gente recua e procura onde está a próxima resistência. A próxima resistência encontra-se neste topo. Veja que este topo que está aqui travou o mercado no passado. Depois desta resistência, onde mais nós teremos resistências? nós vamos observar uma nova resistência aqui em 51,723. Depois desta, nós iremos encontrar uma nova resistência aqui em 58,964. E depois dela, a gente tem a última resistência principal de todas lá em 66 mil. estas são as zonas de resistência. Então, o que a gente espera que aconteça aqui? Cara, nós estamos tocando uma resistência agora. O que seria o mais esperado? O mais esperado seria o movimento de recuo até esta abertura aqui, fazendo aquilo que serve o nome de pullback, para que, então, depois de um pullback, nós possamos fazer esta nova aproximação, rompê-la e buscar a próxima resistência. E é assim que funciona. Quem utiliza a análise técnica operacional, é assim que funciona a leitura das coisas. É dessa maneira que um trader vai olhar o gráfico. Ele vai olhar onde que o mercado se lembra que ele parou de cair e onde que ele se lembra que ele começou a subir, procurando nestas regiões por pontos de inflexão do mercado. Muito bem. Então, nós falamos do poder da abertura de barras enormes, nós falamos do poder de topos e fundos anteriores, nós falamos de como identificar movimentos mais prováveis e nós falamos de como a ideologia de um trader funciona. Quando eu estou perto de uma zona de resistência, eu penso em vender porque o meu stop é bem curtinho e meu alvo é bem longo. Quando eu estou perto de uma zona de suporte, eu começo a procurar por reversões para compra porque o meu stop é curto e meu alvo é longo. E quando eu me aproximo de uma zona de suporte novo, eu tenho mais a possível entrada desde que haja algum sinal de reversão para buscar um alvo cada vez mais longo. Essa é a ideia. Nós não temos como adivinhar para que lado o mercado vai, mas nós temos como adivinhar onde o mercado se lembra que ele mudou de direção. E com isso nós vamos então trabalhar justamente essas ideias. Depois que eu passar dessa fase que eu estou introduzindo conceitos básicos de olhar gráficos para vocês, nós vamos começar a fazer então diariamente várias e vários estudos em cima de toda essa metodologia que eu estou apresentando para que isso seja reforçado de uma maneira cada vez mais forte e cada vez mais premente na mente de vocês para que com isso todos consigam então entender o que está sendo comentado. Se vocês tiverem qualquer dúvida do que está sendo apresentado, coloquem nos comentários que a gente posta em seguida. Se vocês quiserem que eu dê uma olhada em algum ativo específico, também coloquem aí nos comentários quais são os ativos que vocês gostariam que eu olhasse junto com vocês. Ok, pessoal? Então, matamos a questão de suportes e resistências? Não, ainda não, porque eu não falei das médias móveis, eu ainda não falei das retrações de Fibonacci. Hoje nós falamos de suportes e resistências vistos em fundos anteriores e topos anteriores. Mas deixa eu revisar aqui uma coisa aqui com vocês. Vamos botar aqui nos 120 minutos porque a gente viu o gráfico de área aqui agora. Notem, a gente tem aqui nos 120 minutos se a gente for marcar o último topo, onde é que está o último topo dos 120 minutos? Isso é uma coisa que vocês precisam se acostumar a fazer. Vocês precisam realmente se acostumar a desenhar os últimos topos, os últimos fundos. A gente tem um topo estabelecido aqui, a gente tem um fundo estabelecido aqui e depois a gente está formando agora nessas últimas duas horas um novo topo estabelecido aqui que seriam dois topos do mesmo nível, estabelecido uma zona de resistência nessa região. Localizado isso, quais seriam os pontos possíveis de uma compra ou de uma venda? Se estou acreditando que vai acontecer uma correção, eu poderia pensar em vender aqui, um stop aqui para buscar esse alvo aqui. Se eu estou entendendo que esse alvo me interessa, eu acho um alvo muito curto e operar contra uma tendência então fica perigoso. Eu poderia esperar o rompimento nessa região e um pullback para tomar posição. Em criptomoedas, pullbacks não são frequentes. pullbacks são pouquíssimos frequentes. Em criptomoedas, é extremamente interessante nós olharmos a ruptura dessa primeira estação aqui. Veja quando tocou essa máxima que o mercado dá uma excitada, fora uma barra vermelha e ao rouper dessa barra vermelha eu já teria uma entrada. Porque eu estaria acionando todo mundo que vendeu aqui pensando que o mercado ia corrigir porque tocou nessa resistência e essas pessoas se arrependem de vender. E meu stop fica imediatamente abaixo dessa mínima que está aqui. E isso recebe o nome de barra vermelha ignorada. E o meu alvo seria no mínimo três vezes essa amplitude para cima. Meu alvo vai lá para 50.030 com uma realização parcial provável em 49.380 que seriam duas vezes meu bisco. Curtiram? Deixem um like. Assinem o canal e vamos seguir juntos aprendendo as coisas. Um grande abraço a todos até mais tudo de bom Stormer 2.0 E aí Legenda Adriana Zanotto